Pessoa chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse que eu sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse que eu sei, não sei, não sei, me dá um tempo Pessoa chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse que eu sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse que eu sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol mediu a lua em casa, me envia a lua em casa, me envia a lua em casa